Música Irmãos e irmãs, paz e bem, palavra de vida e salvação. Hoje, sábado, da 12ª semana do Tempo Comum, vamos juntos ouvir agora o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldado sobre minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo a meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa no Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os herdeiros do Reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial, vai e seja feito como tu crestes. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu à tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com suas palavras e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, para aqueles que pedem com fé e reconhecem a sua própria limitação diante do poder de Deus, uma só palavra de Jesus basta. Nos três episódios relatados no Evangelho de hoje, nós deparamos com circunstâncias envolvendo pessoas doentes, impossibilitadas de trabalhar, de construir a vida, de se mover. E que apenas com o toque de sua mão ou da sua palavra, Jesus as curou. E mesmo que estejamos acamados como o empregado do oficial ou como a sogra de Pedro, temos a certeza que ninguém fica sem o toque de Deus. E esse oficial que se aproxima de Jesus volta para a casa com apenas uma certeza, aquela que vem da palavra. A sua afirmação de Jesus foi tão importante que até hoje nós repetimos em todas as missas, Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, acreditar na força da palavra, acreditar que o Evangelho é capaz de mudar o mundo, necessitamos de muita fé, mas essa mudança deve começar dentro do seu e do meu coração. Uma bela forma para que tenhamos a mesma fé do oficial romano em dizer, Senhor, eu não sou digno, mas diz uma só palavra. Com a sua palavra Jesus expulso os demônios que nos rodeiam. Ele tromou sobre si as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Que todos nós tenhamos fé. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Paz e bem. Tchau, tchau. Tchau.